Oi amigos do canal Nós em Foz, onde é que o Leandro está? Olha, acabei de chegar na minha primeira rua que eu morei na cidade de Foz do Iguaçu ó, tá aqui ó, estamos na famosa rua que eu morei em Foz do Iguaçu tá ali ó, a casa que eu morei é aquela casa, ali ó eu morei nessa casa de madeira foi a minha primeira casa que eu morei em Foz fica na rua Equador e foi a primeira residência que eu morei só que eu morei na última na do fundo tá aqui ó a primeira casa que eu morei ó olha mãe a nossa primeira casa a nossa casa que a gente morou é a última ó olha lá, aqui tem um pezinho de limão, estão vendo? ó, essa são uma, duas, três, quatro ó, quatro casas observe que eu falei que a casa tem um levantamento, estão vendo? ó, do chão então o que acontece, ó todas as casas são suspensas, estão vendo? ó, de madeira e então o que acontece era uma situação muito difícil pra gente aqui, né? poder morar numa casa dessa que é suspensa de madeira a gente morou na última pagava uns setecentos reais uma casa de dois quartos não tem nenhuma pra alugar mas era uma dificuldade meus amigos e aqui é o famoso pé de abacate ó, que eu pegava abacate essa casa aqui, ó é um pé de abacate truando, não é não? mas era um tempo engraçado, né? tá aí, ó essa foi a primeira casa que eu morei na cidade de Foz do Iguaçu que fica na rua Equador que vocês queriam saber, né? tá aqui, setecentos reais essa rua eu amo aqui tem umas vizinhas maravilhosas um povo super distinto que viu toda a luta minha com a minha mãe nos tratamentos ocológicos certa vez eu saí de noite e ela pegou, ficou admirada que a ambulância vivia vindo buscar a minha mãe aqui e a casa da Paulinha ali porque a casa da Paulinha dava de fundo com a minha aquela casa que a Paulinha mora eu já morei na casa da frente que é a casa amarela, né? que também é de madeira mas, gente era uma decadência, ó era uma decadência, ó vou mostrar eu morei nessa daí, né? ó, nessa de madeira aí eu morei na outra casa pra cá, ó que é a que fica na frente da casa da Paulinha que eu morei mas não passei nem um mês porque foi onde encontrei a aranha marrom porque tinha uns pés de banana eu nem mostrei mas vou mostrar pra vocês agora, ó eu morei também nessa casa de madeira ela tem três quartos e era mil reais, ó ó, eu morei nessa casa amarela de madeira era mil reais aqui também, ó tem outra casa de madeira tão vendo aqui, ó outra casa de madeira só que essa tá conservada nem todas as casas de madeira elas ficam conservadas verdade seja dita as casas de madeira é naquele preço então estamos aqui, ó na rua das famosas ruas das missões é a famosa rua do vai e volta, ó do leva e traz é aqui mesmo a famosa rua das missões opa, tudo bom? só na live só na live o pessoal já reconhecendo que eu tô na live ó, essa casa aqui eu já entrei dizem que é do dono da Mona Lisa essa casa é uma uma big casa porém tá desse jeito, ó eu entrei nela pra conhecer no dia que estavam cortando as gramas é uma casa linda, viu? só que tá toda detonada, ó parece um castelo é grande demais essa casa, viu? pense numa casa grande essa região aqui é bem gostosa mas tá um friozinho bom hoje hoje tá frio, viu? eu acho que a temperatura agora já tá chegando quase a 10 graus porque tá frio aqui é outra casa de madeira aqui é o festival das casas de madeira aqui é outra casa de madeira aqui é outra casa de madeira e eu vou andando, né? se aparecer alguém a gente vai falando né? eu realmente morei aqui, né gente? então a gente tem que né? também dar os méritos, né? por mais que foi difícil morar naquela casa verde de madeira mas eu tive ali o meu primeiro contato com a cidade de Foz do Iguaçu isso a gente não pode negar é uma realidade, ó aí aqui tem essa outra rua que minha amiga mora ói, dona Marli é aqui, né? a minha amiga um cheiro, dona Marli um beijo no seu coração aí aqui, ó tem muita casa bonita porque o pessoal pegou as casinhas de madeira e derrubaram e fizeram casas bonitas aqui nessa região muita gente gosta de comprar terrenos e casas aqui pra derrubar e fazer outras essa casa é linda essa casa aqui eu também já entrei, ó tava pra alugar por 800 reais ó, de madeira quando eu cheguei a minha vida era as casas de madeira porque nessa região só tinha casa de madeira, né? as de alvenaria ninguém queria alugar só alugava as de madeira e eu queria ficar numa região perto da ponte e tinha que ser nas casas de madeira que não tinha as casas de alvenaria mas aqui tem muita casa de madeira não tô brincando, não e eu ainda morei numa outra casa porque eu morei em três casas de madeira eu morei na verde aí morei na outra na amarela e morei numa última de madeira aqui que foi aqui a gota d'água pra dizer que eu nunca mais morava numa casa de madeira porque a casa meu amigo quando a gente alugou a mulher dizia que a casa era maravilhosa que a casa era perfeita a gente alugou a casa no verão meu irmão no inverno era infiltração em tudo que você pudesse imaginar era caindo água meu irmão em tudo que era buraco tinha água caindo aqui ó a famosa rua dos bosques da rua das missões aqui o povo vem caçar as pocas que gostam de caçar na rua das missões ó é verdade eu ouvi falar uma vez eu fui ver disseram que atração turística era as pocas de foco de passear aqui na rua das missões ó botaram até essa gradezinha que na minha época não tinha ó tem tirachozinho é engraçado né ai lá vamos nós ó eu acho uma graça ó pois aqui é a famosa rua das missões ó essa aqui é a rua mais famosa da região ali tem uns pés de amora que eu adorava colher amora que eu não sei se ainda tem amora mas eu vou mostrando pra vocês ó aí aqui ó aqui tem esse terreno aqui que está tudo verde né mas quando chega meu irmão no verão eles tocam fogo nesse mato mas é um fumaceiro tão grande meu irmão só vocês vendo ó ah Leandro engraçado ó ai meu Deus do céu aí ali tem uma construção bizarra que não saiu do papel todo mundo que passa aqui fica olhando porque nunca saiu do papel é umas escadas uma plataforma ali ó aquela construção ali ó não vou nem filmar de perto não eu vou até mais um pouquinho de perto pra mostrar pra vocês as armações uma vez eu vi uma mulher botando as plantinhas ao redor mas não sei acho que ela ia comprar mas desistiu com medo de um desabamento ai meu Deus a pessoa comprar um cacareco desse cair hein ai ó achei graça ó tá aí ó esse é um manzoléu da rua das missões é um patrimônio ó é um ponto turístico da rua das missões tô brincando não parece um ponto turístico e todo mundo passa olha não tem quem passa aqui e não vê essa construção esquisita ó olha aí ó essa construção esquisita que tá parada aí eles botaram essa cerquinha tão vendo ó mas tá aí esse manzoléu aí ó eu acho que a mulher desistiu de comprar essa coisa aí esse sei lá o que é isso aí ela desistiu ela tá com cara que ela não gosta não ó tenho certeza que ela não gosta daqui ó aí tá aqui ó que é o famoso pé de amora que eu tirava quando eu morava aqui acho que vocês já viram vídeos eu colhendo amora era aqui aqui é o famoso pé de pitanga ó tem uma pitanguinha aqui ó eu colhi a pitanga aqui ó aqui é o pé de pitanga aqui é o pé de pitanga o senhor super legal mas esse ano ele cortou o pé de amora porque o pé de amora tava grande pro lado de cá ele foi e cortou o pé todinho aí aqui ó aqui também ó tem uns pés de acerola aqui tem o pé de acerola o pé de acerola fica localizado bem aqui ó e tem acerola gente vamos pegar eu vou pegar ó ai eu não posso ver ó diga que eu não pego adoro ai eu adoro colher as frutas aqui em pó ah eu adoro acerola hum é bom demais né não acerola né top ó aí como eu tava falando né aí teve a tal da casa das infiltrações que a mamãe passou mal várias vezes que a mamãe quase foi pro Alualém que foi a última casa que graças a Deus se viu de lição pra ser a última casa que eu morei na minha vida de madeira foi essa daqui ó essa foi a última casa de madeira que eu morei que foi onde eu cheguei a conclusão que eu desisto das casas de madeira essa casa foi a pior experiência da minha vida foi uma das piores sensação olha meu Deus quando chovia entrava água pelo telhado por toda a parte da casa só não chovia num canto da cozinha mas o resto meu amigo era era uma cataratas ó e aqui fica perto da avenida Juscelino Kubitschek então foi nessa região que o Leandro também ele morou né então eu estou mostrando pra vocês ó aí aqui essa rua subindo estão vendo aí aqui tem muita gente que tem kitinete né uns quartinhos com banheiro por 400 reais mas vocês tem que rodar viu rodar rezar pro povo alugar pra vocês porque tem um povo aqui que é difícil é 400 mas eles pra pegar trouxa dizem que é 600 é desse jeito os quartinhos com banheiro eles alugam mesmo por 400 600 é pra quando eles vem que a pessoa quer muito o quarto eles aumentam mas geralmente é 400 reais os quartinhos com banheiro né mas não é tão confortável né já vou logo de antemão dizendo então vocês estão vendo aqui como essa região deixa esse like compartilha o vídeo espero que vocês tenham gostado né o celular já está descarregando e vamos que vamos que junto e misturado a gente faz a diferença no youtube deixa o like compartilha o vídeo e se precisar assessoria de imóvel me chama via whatsapp meu telefone é ddd45 99828 7646 deixa o like e compartilha o vídeo o vídeo